Hum, mano, o que ele quer fazer com essa Zeus aí, velho? Ele sabe de algo. Ué, olha que mula. Não, aí, ó, aí o negócio... Chamou no X1 de Taser. Então toma, então toma. Ué, oxi. Ele tá jogando só sem o mouse, só, é só, ó, é só na setinha, é só na setinha. Meio que bote, ó. Ó lá, acho que é só na setinha, ó. Ué. Ué. Ele tá sem kit, hein? Não deu, não deu, não deu, ele tá sem kit. 13x2, aqui foi hip, ó. A Fúria avança para as semifinais, velho. E aí, ó, tá semifinais, velho.